Fala pessoal, beleza? Bom, o pessoal vai perguntar Poxa, o cara vai fazer um... Um vídeo de desenho, tá no carro, por quê, né? Eis a questão Os youtubers famosos fazem tudo isso, né povo? Então tem que começar a fazer isso também, pô Vai que dá certo, né? Mas sem brincadeiras É que assim, toda vez que eu faço os vídeos Primeiro eu faço o vídeo do desenho E depois eu crio essa chamadinha aí Explicando como que eu fiz o desenho, blá blá blá, né? Então basicamente Eu gravo tudo numa sequência só depois, né? Da chamada, né? Ei, tá o sol chegando na cara aqui Então... Então depois eu faço tudo de uma vez só Que é o que eu vou fazer agora Belezinha? Então hoje a gente vai estar começando uma sequência de desenhos aí Eu criei uma página do meu sketch só pra palhaços Então eu procurei alguns palhacinhos famosos e tal E a gente vai estar fazendo esses palhacinhos aí Espero que vocês curtam, beleza? E a gente vai começar com o primeiro palhaço aí Que é o It It, a coisa Né? Aí eu vou fazer aí Do jeito que a gente já está meio que se acostumando a fazer Né? Vou fazer aos pouquinhos e tal Vou explicando passo a passo como que eu estou fazendo Críticas, sugestões, comentários Deixa aí, tá? Aproveita Já curte Antes que esqueça Tá? Já curte É... Compartilha se puder Se inscreve no canal E ativa o sininho aí Belezinha? Então é isso Vamos desenhar o It É nóis Bom Então a gente vai aí, ó Já rabiscando Tô começando pela Pela bola de futebol ali, ó Que o It Segura É de futebol não É um balão Ó, bexiga Ó, já começa por ali e tal Pelo menos na referência que eu vi, né A referência que eu estava usando Ele, tipo Aparece mais a bexiga que ele, né Acho que é um pouco mais da Da... Pra causar um pouco dessa ilusão de De algo escondido ali, né Tem... Tem outros... Tem outro... Outras referências, né De... Você pesquisa As imagens e tal Dele Se encontra... Você encontra outros Que é só o olho ali, né Ele escondido ali e tal É... No boeiro E... Aí fica mais macabro ainda Aí não dá pra colocar aí Porque ele ia pintar tudo de preto Só com o olho do cara, né Então... Eu preferi fazer isso daí Que era um pouquinho mais claro, né E a gente vai... Vai rafiando aí Fazendo esse... Babador Que ele tem Eu não sei se na referência Tinha mão e tal Mas... Eu acredito que não Se não teria feito Tá Daí eu acabei meio que fazendo Algo meio que... Como se fosse um requadro ali, né Ele fica meio... Um requadro ali, né Eu achei legal Deu fazer um design bacana Aí no acabamento Final do... Do... Do personagem, né Fazendo a boca ali Você vê que é um desenho Três quartos, né Que a gente costuma chamar... Três quartos É geralmente quando tá levemente de lado ali, né Ele não tá completamente de perfil Nem de frente Aí na linguagem do desenho aí A gente chama de três quartos Então já sabe Se alguém falar Ah, faz um desenho aí Em três quartos Aí você sabe que ele tem que tá meio Meio perfil ali Fazendo o zóio ali, né Sobrancelha Tá Você vê Quando você faz o olho Por exemplo A parte da pálpebra, né Se você faz ela mais reta E A parte de baixo da pálpebra, né Se você faz ela mais Caída, assim Geralmente ele dá uma sensação Assim, ó Um olhar mais macabro, né E é o que... É um pouco do olhar do It lá, né It Mali Quem já escutou a música It Mali aí Já deixa o comentário aí Bom, e a gente vai Continuando aí, né Fazendo o olho Basicamente Vou me encontrando ainda ali No desenho, né Aí já entra com a caneta, né Basicamente, ó O desenho Ele fica pronto ali Já no rascunho Aí depois eu só venho Basicamente Escurecendo com Com a caneta, né Fazer a boca ali do balão Da bexiga, né Balão, eu acho que é É Tem gente que chama de balão também, né Bom, é o que é Bom, eu venho fazendo uma marcação ali já, né Fazendo uma reta Que é como se fosse o Barbante ali Que segura a bexiga, né Aí já venho meio que definindo O olho, né Eu fiz bem marcado ali Essa entrada Da Da bochecha pro Queixo ali, né Se você parar pra analisar Pelo Uma foto e tal Você não consegue ver Um rosto desse jeito, né Aí eu dei uma De uma boa estilizada, né Pum Acho que fica interessante também Mas tem que saber Quando aplicar esse Esses estilos Aí eu acho que Casou bem E o It Tem uma testona, né Ele é bem textudão Tem que ter sorriso e maroto Pá E a gente vem definindo Fazendo um pouco do cabelo aí, né Esse cabelo ficou bem legalzinho, né Encaixo dele ali, né Ele é um palhaço Meio calvo, né Meio estranho, né Ó Tá fazendo o outro lado do cabelo, né E E Ó Você vê que Tô fazendo as marcações ali É Legal essa marcação Porque assim Basicamente No cabelo, né Que eu tô falando É Eu não sigo tão Ao pé da letra Fio a fio Mas já dá uma sensação De que tipo Ele Não vai a fio a fio, né Ele vai meio que Mecha a mecha Digamos assim E fica interessante Fazendo ali a Parte da maquiagem E tal Maquiagem dele é bem legal, né E vamos seguindo E por aí vai Definida ali a parte do babador do bicho Não sei como é que chama esse negócio aí Será que tem um nome específico Deve ter, né Bom, esses detalhezinhos que eu coloquei aí Nessa espécie de babador dele aí É Era bem complexo assim Tinha várias Roupa, né Roupa, né Roupa é É complicado também Dependendo Dá o volume que você quer E tal Eu dei uma simplificada boa Aí eu já venho Meio que sombreando ali, ó Cabelo e tal Geralmente, por exemplo Essa marcação que eu fiz E onde eu vim sombreando Né É onde Eu costumo fazer Onde, por exemplo Eu olho a referência A referência tem lá Uma parte escura Né Eu não venho sombreando, né Eu faço uma marcação E depois venho sombreando Venho fazendo Essa espécie de De rastelado aí, né Eu acho que fica interessante Trabalhar assim Os caras do Dos quadrinhos Faz muito isso Assim, né Nesse estilo É claro que Os malucos do quadrinho Os caras são monstros, né Os caras desenham de tudo Então, assim Uma das coisas que O professor meu falava Que O Márcio, né Da Fundação Bradesco Manda muito Manda muito Uma das coisas que ele falava Era que Por exemplo Galera de animação Galera de quadrinho Os caras mandam muito Porque eles desenham de tudo Né Com essa intenção Que eu venho fazendo O sketch, né E eu quero um sketch Bem amplo Né Que é justamente Pra poder desenhar de tudo Né Então, por exemplo Os caras do quadrinho De animação Os caras fazem Ah, tem vezes Que tá fazendo um palhaço Aí do nada Tá desenhando o Batman Depois tá desenhando o Homem-Aranha Depois tá desenhando o Superman E por aí vai E aí desenha carro Desenha casa Desenha prédio E então assim Isso só agrega, né Vai ficando ali na No seu histórico mental, né Então Às vezes você fala Desenha uma cadeira E o cara Opa Não, beleza A cadeira é assim Então Ah, desenha um gato O cara vai e consegue desenhar um gato Porque ele já desenhou muitos gatos, né Então É O desenho é É bem assim, né Você tem que Você já tem que ter desenhado Pra poder fazer algo legal, né É claro que às vezes De mente você tenta ali E tal Que ainda fica bom Dependendo e tal, né Mas Pra ser Pra ter um Um trabalho bem legal Primeiro Aí no caso Eu tô usando a referência Então Dá pra fazer um trabalho legal Com referência Né Então por exemplo Se alguém fala Ah, desenha um it aí pra mim É Hoje Eu posso até Arriscar fazer um it Mas ainda Né De cabeça, né Quero dizer Mas ainda não vai ser Não vai ficar tão bom quanto esse Porque eu vou puxar na minha memória Vai vir um ou outro detalhe Né Então O grande lance de desenho É isso Quanto mais você desenha Determinada coisa Quando você for desenhar De cabeça Vai ser mais fácil De 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 sair, né Igual Muita coisa Na vida Então por exemplo Se você Se você Nunca correu Um exemplo Né Você nunca correu É Vai querer correr Uma maratona Entendeu Então É Você precisa ter feito Já antes Né Então é a prática Né A prática Leva a perfeição Você vê esses atletas Assim Esse cara É tudo Meu É repetição Né É repetição Por isso que quando você vê os caras jogando futebol E tal O cara fazendo Jogando Basquete E tal Os caras Você fala Putz mano Como que consegue fazer isso Prática Né Bicho Bom Enfim E A gente está finalizando aí já Dá aquela curtida Compartilha Deixa comentário Ativa o sininho E é isso Dá aquela curtida Tamo junto Valeu Abraço